Vamos falar de um assunto que vai render pano pra manga e o Balanço Geral tá antecipando pra você? É a compra que a Prefeitura tá querendo fazer de microfones, de tripés, de câmeras. É um montante, ó, grana alta, viu? São quase 3 milhões de reais. O Pedro Marconi agora tem informação ao vivo pra saber a justificativa do município pra uma compra dessa. Pra que que vão usar, Pedro? Opa, a Prefeitura lançou então a licitação para comprar equipamentos de informática, eletrônicos, no valor de quase 4 milhões de reais. 16 empresas participaram e ganharam então essa licitação e no total que a Prefeitura vai gastar é 2 milhões e 800 mil reais, que também é um valor alto. Quem vai falar com a gente sobre isso é o Secretário Municipal de Planejamento, Marcelo Canhada, que gentilmente nos atende ao vivo aqui no BG. Secretário, esses equipamentos, eles serão usados por alguma secretaria específica? Para quê? Boa tarde pro senhor. Boa tarde. A pandemia mudou, alterou alguns processos da administração de qualquer empresa. Hoje as reuniões presenciais são deixadas de lado e tudo passou a ser feito por vídeo. Nós vamos, com esses recursos, fazer duas coisas importantes que vão melhorar e muito a situação, principalmente da educação. Todas as escolas do município vão ter condição de fazer eventos, de receber os nossos educadores treinamentos via online e também dotar a nossa escola de governo, que é reconhecida no país pelo trabalho de excelência, formou já milhares de servidores, não só em Londrina, mas como em toda a região de um estúdio. Então nós vamos utilizar esses equipamentos para levar conhecimento, tanto para os servidores, também para a comunidade escolar, no caso das centenas de escolas que vão ter acesso à caixa de som, ao microfone, enfim. Vão ter condições não só de fazer capacitação, mas também de eventos nas escolas. Secretário, esse valor, a Prefeitura considera que é alto para usar em equipamento eletrônico ou está dentro aí do orçamento de vocês? É um investimento, isso nós não entendemos como um gasto, isso vai possibilitar e vai trazer modernidade. Hoje, para você reunir 5 mil professores para capacitar é muito complicado, tem a logística, os alunos ficam desassistidos, enfim, não tem nem espaço para poder obrigar isso. Hoje não, nós vamos poder levar a informação dos professores dentro da escola, isso é muito bacana. E também a escola, quando vai fazer um evento cultural, um evento que envolva a comunidade, vai ter lá sua caixa de som, o seu telão. Então, nós entendemos, parece ser bastante, mas para uma cidade do Porto de Londrina, é um investimento e nós conseguimos uma economia substancial no nosso processo de licitação. Então, acho que a cidade está de parabéns, todo mundo vai ganhar com isso. Obrigado, secretário, pela gentileza de nos atender. O Parra, então, está aí a fala do Marcelo Canhada, explicando onde vai ser investido esse dinheiro, destacando que mais ou menos 90% dos equipamentos vão para a Secretaria de Educação, que pretende, então, montar uma sala multimídia e cada uma das 120 unidades escolares, que incluem escolas e também os CMEIs municipais. Valeu, Pedro. Obrigado também ao secretário do Marcelo Canhada. A gente sabe que equipamento custa caro, a gente trabalha com equipamentos de ponta aqui na TV, eles não custam barato. Mas o questionamento que eu faço e espero para ver é o resultado disso. Se a prefeitura está gastando 2,8 milhões e está justificando para o cidadão londrinense, pagador de impostos, a necessidade da compra, ok. Vão ver na prática se vai reverter para a gente, se vai treinar melhor os professores, se vai fazer cursos de capacitação, se vão realmente otimizar o dinheiro, porque é muita grana. 2,8 milhões de reais é dinheiro para caramba. 1,52. 1,52.